Atualmente em cooperação entre o Governo Timor-Leste e o Governo Nova Zelândia, segunda semana, Né, Quer Internacional, a visita conjunta e a escola básica filial Bazar Tete, no nosso pré-escolar Santa Rafaela Fatumassi. Diretor, Quer Internacional e Timor-Leste Ateten, visitane nesse evento importante, tambale, você visita, Né, Quer Internacional, a muto co-equipa conjunta, beli, rai, diretamente, benefício, você visita, La Faic, baestudante, Sira, no nosso celebra-hamu tuk loron mundial, Manorinian. Manorin, importante, tebez, hao, mai, hao, Hanasan, Diretor, País, Quer Internacional, Né, ali, hati moleste, tambale, amin hatemi, kusi, experiência, kata, impactu, kusi, educação, diak, magusi, manorin, diak, beli, por oportunidade, Sira, baestudante, Sira, Hoto. Atau, amin agredisiwai, Baesalensi, Meselefonos de Nova Zelândia, com a equipa busingger, Internacional. Ame, a caractibes, apoio na Fatum, suporta na Fatum, Ministerio de Educação, Juventude, Noris Porto, pode ametir de utama, de desenvolvimento, qualidade de educação, e reiterai, liriu, vai ter uma ansiedade, UCI preescolar, pato e secundária, geral, ou tec, vocacional. Apoio novas, alem, é significado, TVS, ordenou, imponência, nemenia, vai ter no sistema, educação, e a reinara, liriu, presença, revista, la faim, e a, e a, e a, e a, e a, e a, professora preescolar, Santa Rafaela Fatumasi, Pascoela Fátima Siqueira, agradece, equipa conjunta, nebe esforço, rode produzo, na revista, la faim, rode no ne, bele ajuda, manor, insira, e a, processo, aprendizagem, durante ne. Loran, dohin, hau, sinte, contente, te, 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 tamba, loran, dene, importante, ba, manor, insira, roto, agradece, te, ba, que, internacional, tam, loran, amibeli, retan, revista, nebe, makbara, que, most, labar, xira, aprende, barak, liu, a, tu, suze, redit, ambiente, celebração, loran, mundial, manor, in, tinane, care, internacional, oferecemos, carta, felicitação, ba, manor, insano, lures, lima, rússia, escola, rua, e, aposto, administrativo, bazartete, a, fõe, la, visita, ba, escola, refere, equipa conjunta, nebe, composto, rússia, ministério, educação, juventude no desporto, embaixada, nova zelândia, inclui, care, internacional, alá, o encontro, rodihalo, revisão, ba, revista, la, faec, antes, setan, aprovação. Jénia Fernandes, Jaime dos Santos, de Yemen.